Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, 28 dias, um mês de oração, de estudo sobre a igreja. No dia de hoje nós vamos falar sobre um tema belíssimo, algo que faz parte da nossa vida. Nós vamos falar sobre o Santo Rosário. Profecemos a nossa fé. Credo nisseno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo agora para o décimo quinto dia. No dia de hoje nós vamos falar sobre o texto, nós vamos falar sobre o rosário. Tem pessoas que trazem o terço no dedo, pessoas que trazem o terço no bolso da calça, algumas mulheres na saia. Tem pessoas que trazem o terço na bolsa, pessoas que trazem o terço no carro, no retrovisor do carro. Os católicos podem dizer de uma forma muito segura, a nossa vida como católica, como católico, ela é muito ligada ao terço. Muitos de nós aprendemos a rezar o terço quando éramos crianças, aprendemos com os nossos pais. Mas de onde surgiu o terço? Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, Nossa Senhora rezava o terço com Jesus, por que as nossas famílias não vão rezar o terço? Então eu imaginava Nossa Senhora rezando o terço. Ave Maria, eu, Ave Maria, sou cheia de graça. Mas já imaginava Nossa Senhora rezando o terço. Não, Nossa Senhora não rezou o terço. Nossa Senhora não rezou a Ave Maria para ela mesma. Nossa Senhora, ela ouviu a Ave Maria. O terço, ele vem da Idade Média, vem mais ou menos do ano 1100. Ele vem de São Bernardo de Claraval. Naquela época, as pessoas não tinham tanto acesso à Bíblia. Não havia imprensa, não tinha como copiar os textos bíblicos. Então, através do terço, as pessoas meditavam, através da meditação, através da memória, meditavam os principais mistérios da nossa salvação. Até pouco tempo atrás, até o Papa João Paulo II, nós tínhamos três grandes mistérios. Gozoso, doloroso e glorioso. Depois, o Papa João Paulo II percebeu que faltava um mistério no terço. E aí, através da declaração do documento Rosarium Virginis Maria, o Papa João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos. Veja, você que é católico, nós temos toda a história da salvação no Antigo Testamento, dividida, explicada no Santo Terço. Aqueles que nos acompanharam nos 30 dias com Maria, em um desses 30 dias nós falávamos sobre o terço. E agora o padre diz novamente. Veja que coisa fantástica. Os mistérios gozosos são os mistérios da alegria de Nossa Senhora. Os mistérios que falam de Jesus, mas que têm um toque muito especial sobre Nossa Senhora. Primeiro mistério gozoso, o anjo anuncia a Maria. Depois que o anjo anunciou a Nossa Senhora, o que aconteceu? Nossa Senhora, Nossa Senhora, visitou Isabel. Depois que Nossa Senhora, visitou Isabel, o que aconteceu? O menino Jesus nasceu. Depois que o menino Jesus nasceu, o que aconteceu? Com 40 dias ele foi apresentado ao templo. Celebramos no dia 2 de fevereiro, festa da anunciação, da apresentação do Senhor. Depois o que acontece? Aqui nós temos outro anúncio da vida privada, da vida mais familiar de Jesus. Com 12 anos, Jesus se perde e depois é encontrado pelos seus pais, enquanto ia ao templo. Veja os mistérios gozosos. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos saber de essencial até os 12 anos da vida de Jesus. Os mistérios dolorosos são as dores de Jesus. Aqui nós estamos da quinta-feira até a sexta. Praticamente de quinta-noite até sexta às três da tarde. Os momentos últimos da vida de Jesus aqui na Terra. Jesus na montanha, no monte chamado Jardim das Oliveiras. Jesus, ele agonizou. Jesus transpirou, suou sangue, pediu para os apóstolos rezarem com ele e os apóstolos dormiram. Pedro, João e Tiago. Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Depois, o que acontece? Jesus, ele é atado à coluna. Colocaram a cruz em Jesus. Muitos estudiosos dizem que era uma parte da cruz apenas, que era assim que se condenava antigamente. Então, veja o segundo mistério doloroso. Jesus é atado na coluna. Não se contentaram apenas em colocar a cruz em Jesus. Coroaram Jesus de espinhos. Jesus coroado de espinhos. Depois, ele sobe o monte Calvário, carregando a cruz e coroada de espinhos. E no quinto mistério, ele é morto. Veja, de quinta até sexta, o essencial está aqui. Dá para meditar muito. Depois, nós temos outro mistério. Vamos chamá-lo de mistério glorioso. Mistério glorioso é o mistério da glória de Jesus. É o mistério da alegria de cada um de nós. O que acontece no mistério glorioso? Aqui nós estamos no domingo. Ressurreição de Jesus. Depois de quarenta dias, a ascensão de Jesus aos céus. Depois de cinquenta dias, o que acontece? Vinda do Espírito Santo. Depois, nós temos o quê? A assunção de Nossa Senhora. Depois, como diz Apocalipse capítulo 12, Nossa Senhora é coroada como rainha do céu e da terra. Junto com os anjos e junto com os santos no céu. Os mistérios gloriosos. Depois, nós temos ainda os mistérios luminosos. Os mistérios da vida pública de Jesus. Importantíssimo. Ou importantíssimos. São cinco dezenas. Primeiro, o batismo de Jesus. Depois, o primeiro milagre. Jesus realiza o milagre de transformação de água em vinho em bodas de Caná. Depois, nós temos Jesus anunciando o reino. Anunciando o reino de Deus e chamando as pessoas à conversão. Depois, nós temos Jesus e os apóstolos subindo o Monte Tabor para Jesus se transfigurar. Jesus mostra para os apóstolos praticamente oito dias, uma semana antes dele morrer, como que ele seria na glória. Depois, nós continuamos, nós temos um dos momentos centrais da nossa fé. Última ceia. Instituição da Eucaristia. Instituição do sacerdócio. Se você tem dificuldade de saber, e olha a beleza, nós falávamos também nos 30 dias com Maria. Nós que somos católicos, nós temos algo chamado tempo sagrado. O tempo sagrado é aprender a ordenar a nossa vida segundo aquilo que nós estamos vivendo no dia ou na hora. Segunda-feira, nós celebramos os mistérios gozosos, os mistérios da alegria de Nossa Senhora. Os gozosos, como nós falamos de Nossa Senhora, não é apenas na segunda. Nossa Senhora, nós também celebramos no sábado. Doloroso, nós temos na terça, mas o dia das dores não é apenas na terça, ou não é principalmente na terça. Nós temos também na sexta. Depois, na quarta, nós temos os gloriosos, a glória e a ressurreição. Mas o mistério glorioso, a ressurreição, nós não celebramos apenas na quarta. Nós celebramos também no domingo. Depois, nós chegamos na quinta-feira. Quinta instituição da Eucaristia. Instituição da Eucaristia e também os mistérios luminosos. Querido irmão, querida irmã, reze o terço. Medite com o terço. Ame Nossa Senhora. Nós não somos idólatras. Nós somos a religião do Cristo ressuscitado. A religião do Cristo que se torna Eucaristia em cada Santa Missa. Nós somos a religião que ama, venera e propaga a devoção à Mãe de Jesus. Por quê? Porque Ele mesmo disse. Porque Nossa Senhora, através da inspiração do Espírito Santo, disse. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. E nós queremos fazer parte das pessoas desta geração que cumprem essa profecia bíblica. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Tenha sempre o seu terço. Reze com devoção. O Papa João Paulo II dizia, é a minha oração predileta. Quem reza, quem medita o Santo Terço, conhece a Bíblia. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, Te abençoe e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Tu, Te abençoe da praia. Não buscaste nem sábios nem ricos. Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada Somente redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Tu minhas mãos solicita Meu cansaço que a outros descanse Amor que almeja seguir amando o Senhor Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos Ai, sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ansi eterna de almas De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor, Senhor Senhor, tu me olhaste nos olhos Ele falou O Senhor, Senhor Tu me olhaste nos olhos Em outro mar Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Senhor Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Outro mar Outro mar